Por tudo que tens feito a mim Por Tua bondade sem fim Por tudo que ainda fará Eu quero o Senhor te adorar Levanto a minha voz É claro que é Senhor A Ti toda honra Ao Rei toda glória Pra sempre e sempre A Ti toda honra Ao Rei toda glória Pra sempre, pra sempre Eu Te louvarei Eu Te louvarei Pra sempre e sempre Eu Te adorarei Eu Te adorarei Pra sempre e eu Te louvarei Por tudo que ainda fará Por tudo que tens feito a mim Por Tua bondade sem fim Por tudo que ainda fará Eu quero o Senhor te adorar Levanto a minha voz Levanto a minha voz Levanto a minha voz Levanto a minha voz Eu Te adorarei Eu Te adorarei Pra sempre e sempre Eu Te louvarei Eu Te louvarei Pra sempre e sempre Eu Te adorarei Eu Te adorarei Pra sempre eu Te adorarei 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 Em todo o tempo Eu Te adorarei Eu Te adorarei Com tudo que tenho Eu Te louvarei Eu Te adorarei Em todo o tempo Eu Te adorarei Em todo o tempo Eu Te adorarei Com minhas mãos eu te adorarei Com tudo o que tenho te louvarei Com minhas mãos eu te adorarei Com tudo o que tenho te louvarei Eu te louvarei, eu te louvarei Pra sempre e sempre eu te adorarei Eu te adorarei, pra sempre e sempre Eu te adorarei, eu te louvarei Pra sempre e sempre Eu te adorarei, eu te adorarei Pra sempre e sempre eu te adorarei Eu te adorarei, eu te adorarei